A inteligência artificial foi criada para fazer com que as máquinas sejam capazes de executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional, tomada de decisão, resolução de problemas, tradução de idiomas, entre outros. Essa é a base do que abreviamos como IA. Ela foi feita para substituir ou ajudar as pessoas a conseguirem resolver diversos problemas envolvendo grandes escalas. Em vez de envolver muitas pessoas ou uma pessoa, enfim, você coloca uma máquina que sozinha consegue fazer tudo o que vários humanos fariam juntos. O computador é treinado para fazer o que nós conseguiríamos fazer, mas faz isso sem a parte do desgaste biológico e com o tempo faz muito mais rápido e com maior precisão. Dessa forma a gente não precisa de 100 pessoas para cuidar de uma super plantação. Porque hoje nós conseguimos fazer um sistema em que o computador consegue fazer a previsão do tempo, liga e desliga o sistema de irrigação, prepara a colheita com as máquinas e aí só precisa de uma ou poucas pessoas para fazer a supervisão. Mas mais do que isso, conforme essa inteligência é treinada, ela vai conseguindo colher informações sobre o que ela está fazendo e vai ficando melhor e vai achando soluções para os problemas sozinha. E aqui nós entramos em outra característica incrível e importante da inteligência artificial, principalmente quando a gente fala do que há de mais moderno, a sua evolução exponencial. Isso significa que conforme ela vai sendo treinada, ela vai conseguindo descobrir sozinha como resolver seus problemas e vai encontrando as soluções de forma muito mais brusca, não linear. Mas isso depende do tipo de inteligência artificial também que a gente está falando, da forma como ela é treinada e do seu propósito. Esses sistemas de inteligência artificial podem ser baseados em diferentes abordagens, incluindo aprendizado de máquina, redes neurais artificiais, algoritmos genéticos, entre outros. A inteligência artificial tem muitas aplicações em várias indústrias, incluindo saúde, finanças, transporte, manufatura, entre outras. Os sistemas de IA são usados para melhorar a eficiência, a precisão e a segurança em vários processos. No entanto, inteligência artificial envolve várias questões éticas e de segurança, porque a gente está falando de robôs inteligentes. Tem um outro assunto que assusta algumas pessoas, que é extinção de profissões. Se ela foi feita para me substituir justamente para isso, então quer dizer que isso é ruim, certo? E se ela consegue operar sozinha e ela não está viva, e isso não é brincar de Deus, o que tudo isso significa? Como surgiu a inteligência artificial? Esse vídeo surgiu porque é certo que a inteligência artificial nunca esteve tão em alta quanto está agora, tá? E é por isso que nesse vídeo nós vamos explicar melhor por que está todo mundo falando disso, qual é o impacto real nas nossas vidas. E uma excelente forma de entender isso é voltar no tempo e ver como foi o início disso, entendendo a história da inteligência artificial. Só antes, se você não é inscrito, por favor inscreva-se no canal enquanto uma máquina não vem aqui e apresenta o meu lugar, tá bom? Oi, eu sou Nery Neto e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que está todo mundo falando, é o assunto do século e provavelmente do milênio, e sem exagero, tá? Então, bora lá. A inteligência artificial já se tornou um recurso essencial para o nosso dia a dia. Ao ponto que hoje, se todas as operações feitas por inteligência artificial parassem, nós viveríamos um colapso, sem dúvida nenhuma. Ela controla transações bancárias, sistemas de voos, transportes, sistemas de energia, seria um caos. Então, é muito interessante pararmos para estudar as origens disso, dos criadores, de quem criou isso, quem foram os cientistas que tiveram as ideias que foram base para o que a gente está vendo hoje e para as coisas surpreendentes que vamos ver no futuro. Quem teve a ideia de dar um cérebro às máquinas? Para isso, temos que voltar lá no início dos anos 40, quando dois cientistas norte-americanos publicaram um artigo descrevendo uma estrutura de raciocínio artificial matemático que se assemelha muito ao sistema nervoso humano. Esse artigo inspirou o que hoje em dia são as redes neurais, que basicamente é o sistema nervoso central de uma IA, onde ela recebe informações, processa elas e aí toma decisões. Em 1950, o pai das ciências da computação, Alan Turing, elaborou uma ampla discussão sobre a capacidade das máquinas de realizar tarefas e, principalmente, se elas poderiam se passar por um humano. E é aí que ele propõe a sua famosa dinâmica filosófica, o jogo da imitação, que consiste em três participantes. O participante A, que seria uma máquina fingindo ser um homem. O participante B, que seria uma mulher real. E o participante C, que é um outro humano que deve descobrir qual participante é, de fato, um humano. Por se tratar de uma discussão filosófica, Turing não buscava um resultado concreto para o seu jogo, mas sim criar uma reflexão que pudesse servir de auxílio no futuro e responder a pergunta base do seu artigo, que eram, as máquinas pensam. Dois anos após Turing ter começado ali os seus questionamentos, o seu companheiro de laboratório fascinou a sociedade ao criar a primeira IA funcional capaz de jogar damas. Isso pode parecer básico, mas para a época foi sensacional. Esse amigo de Turing, o Christopher, criou essa IA capaz de jogar damas, que não vencia jogadores muito experientes, mas já ganhava de amadores. E essa inteligência artificial só não foi mais longe devido a limitações da época, de processamento, capacidades computacionais mesmo. E aqui, toda essa área de estudo, ela simplesmente não tinha nome. Era um pessoal estudando algo, mas sem uma definição, uma nomenclatura. E hoje é muito claro o que eles estavam fazendo, né? E o bacana disso foi que esses primeiros avanços, eles causaram uma comoção grande entre os estudiosos. E esses primeiros estudos impulsionaram essa área que estava ali nascendo. Então teve um boom já no começo. A comunidade acadêmica e, enfim, os estudiosos, eles estavam muito empolgados com as possibilidades do que nasceria desses estudos, né? E hoje a gente está vendo. Pessoal, a gente está falando de 1900. Imagina, imagina se eles vissem hoje o que a inteligência artificial consegue fazer. Se eles já ficaram empolgados na época. Imagina eles conversando ali com o chat GPT. Enfim, como estava todo mundo empolgado com as possibilidades das máquinas conseguirem fazer tarefas semelhantes às dos humanos, um evento foi realizado em 1956, reunindo grandes estudiosos, incluindo até um matemático muito famoso da época, que foi o John Nash. Esse evento durou oito semanas e foi nesse evento que começou a se popularizar o termo inteligência artificial. Foram gerados nesse período centenas de páginas de pesquisas que seriam futuramente desenvolvidas, aprofundadas mesmo. Então só para parar para pensar, isso é 1956. Isso não faz tanto tempo assim. Se a gente olhar ali para o passado, é logo ali. Olha o quanto a gente evoluiu. Há pouco tempo atrás a gente estava definindo e agora a gente já está aplicando em diferentes áreas com a possibilidade de transformar completamente diversas profissões daqui a pouco. Isso até faz a gente pensar se não existem novos campos de estudo que a gente vai descobrir. E esse evento foi realmente importante. O sucesso dele foi tão grande que diversas instituições públicas e privadas começaram a focar em investimentos no campo, o que fez com que houvesse um grande salto na produção científica e em inteligência artificial já na década de 50, se expandindo até o início da década de 70. E com esses investimentos a gente teve muito resultado e até a criação de diversos subcampos de estudos da inteligência artificial. Um deles foi o famoso PLN, o Processamento de Linguagem Natural, que é responsável por explorar a capacidade das IAs em reconhecer e produzir texto, voz e imagens, identificar e traduzir idiomas. O PLN foi essencial para a criação das assistentes pessoais inteligentes e chatbots como a Elisa, a primeira chatbot funcional. Outro subcampo que surgiu deste boom de pesquisas foi o de aprendizado das máquinas, o Machine Learning, você provavelmente já escutou esse termo, que é a capacidade de as máquinas conseguirem aprender. Esse é um dos pontos de maior potencial da inteligência artificial moderna, e que pode se tornar o ponto de virada de todas as IAs criadas e treinadas daqui a um tempo. Isso porque elas podem aprender com o que você treina elas, e a partir desse ponto ela pode começar a achar soluções para os problemas que ela mesmo está encontrando, como eu comentei antes. Então vai chegar um ponto em que nós vamos treinar tanto a inteligência artificial que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Nenhum especialista sabe o que vai acontecer se uma inteligência artificial for longe demais no aprendizado, mas é o que justamente muita gente está procurando. O Machine Learning utiliza redes neurais e o Sistema Especialista, SE, que foi uma das técnicas que surgiram logo ali no início dos investimentos de inteligência artificial. Essa técnica é utilizada para criar e estimular uma IA a se especializar em uma área específica, tomando decisões baseadas nos interesses necessários para a realização de suas tarefas sem precisar se distrair com outros temas fora de sua diretriz. E a partir da década de 70, aí nós começávamos a ver desdobramentos realmente interessantes com grandes impactos até os dias de hoje. Projetos de robótica inteligente, como o primeiro robô inteligente móvel, que ele estreou diversos avanços tecnológicos usados até hoje, com uma capacidade de desviar de obstáculos e traçar rotas que priorizem a eficiência de distância e combustível. Essa é uma base que está por trás, por exemplo, dos robôs da Tesla atualmente, dos carros que dirigem sozinhos, por exemplo. A ideia base de entender o mundo ao seu redor para conseguir traçar rota. E claro, como a máquina se baseia na gente, é também a forma como a gente é. Nós temos os sensores, se a gente fizer aqui uma comparação entre a máquina e a gente, nós temos os sensores, que são os nossos sentidos, e utilizamos eles para pensar, tomar decisões, para que a gente se mova de forma inteligente no ambiente. Eu olho que tem alguma coisa na minha frente, eu desvio. As máquinas autônomas também, elas têm sensores, elas têm câmeras para enxergar, por exemplo, que atualizam ela a todo instante, do mundo ao redor, e aí elas podem tomar as decisões, ainda que elas sejam programadas para isso. Então, nesse período inicial, foram feitos muitos investimentos e descobertos em inteligência artificial. Muita coisa foi descoberta aí, só que na sequência, depois desse boom que eu comentei, foi descoberto também que seria necessário ter muito mais poder computacional do que se tinha na época, para ter resultados úteis para o que a gente, né, para o que se esperava. Então, esse boom inicial chamou a atenção de diversos cientistas, estudiosos e, claro, investidores. Só que os investidores, eles queriam resultados rápidos e, como era algo começando, pensa. Chegou uma hora que muitos investidores começaram a cair fora e esse período, que viria depois desse período inicial de grandes investimentos, seria conhecido como o primeiro inverno das IAs, quando os investidores recuaram, né. Então, esse período foi de 1974 a 1980. Deu uma esfriada. E aí, no início dos anos 80, o campo de pesquisa e desenvolvimento em IA voltou a ter investimentos, com grande parte financiada pelo governo japonês, né, foi um governo que investiu muito, que estava conseguindo ter bons resultados ali no desenvolvimento de computadores. A aplicação das IAs nos softwares, em computadores, foi essencial para melhorar os computadores da época e do que estava para vir. E ainda sobre o que fez com que a inteligência artificial chegasse no que é hoje, Um outro grande investimento importante veio da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, a DARPA, dos Estados Unidos, que ao perceber outros países investindo na área, triplicou seus investimentos no campo da IA. Porém, em 1987, uma crise econômica nos Estados Unidos abalou fortemente o campo da inteligência artificial, dando início a um segundo inverno das IAs, que se alastrou por quase uma década. Ou seja, teve aí uma grande diminuição no interesse por investimentos na área novamente. Até a metade da década de 90, mais de 200 empresas focadas em IA foram fechadas ou compradas e fundidas por outras empresas. Na década de 90, a IA continuou a crescer e se expandir com a ajuda de computadores mais modernos, e com o surgimento de técnicas como a mineração de dados e lógica probabilística. Um exemplo gigante desse desenvolvimento foi mostrado em 1997, com o Deep Blue, o super computador jogador de xadrez da IBM. Pode parecer bobo, mas ele venceu o então campeão mundial Gary Kasparov. E assim, xadrez é uma quantidade de combinações gigantesca. É um jogo complexo. É muito incrível ver que uma máquina é capaz de jogar esse jogo com a quantidade de precisão que ela tem. Então essa partida foi decisiva para mostrar ao mundo, o mundo todo, o poder, o imenso potencial que as inteligências artificiais poderiam alcançar. Mas é claro que esse era só o começo. O desenvolvimento da internet, o aumento da disponibilidade de dados, tornaram a mineração de dados uma área chave da IA. Além de que a lógica probabilística permitiu que as máquinas, elas consigam lidar com incertezas de forma mais precisa e eficaz. Bom, e conforme o tempo foi passando, a gente inevitavelmente está vendo um avanço incrível da inteligência artificial. O novo milênio trouxe tarefas muito mais complexas para as máquinas, incluindo o reconhecimento facial e a condução autônoma de veículos num nível aí que tem pessoas andando na rua, por exemplo, com um Tesla, sem precisar dar muitas instruções, só ficar tranquilo na frente do volante. E é claro que muitos desses estudos já haviam sido há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, já no início dos anos 2000, a gente viu a competição norte-americana DARPA Grand Challenge, que premiou carros autônomos com maior distância percorrida em off-road e em área urbana. Então já faz muito tempo que a gente está vendo coisas incríveis surgirem. E de 2010 até os dias de hoje, a IA experimentou um crescimento rápido e impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de automação e inteligência em diversas áreas. E além da quantidade absurda de dados que ficou disponível na internet. E aí ficou mais fácil você treinar ela para fazer coisas que a gente está vendo hoje. E aí a gente tem as empresas gigantes, né? Google, Microsoft, Apple, Amazon, o próprio Facebook, todas elas investem em inteligência artificial num nível avançadíssimo, bilhões de dólares. E começaram a surgir os produtos de inteligência artificial, que são muito mais simples do que eles realmente podem oferecer. A gente tem a assistente do Google, tem a Cortana, tem a Siri, a Alexa. São as assistentes virtuais, só que elas têm várias travas e não são treinadas com tantos dados quanto elas poderiam, pelo menos como elas chegam no consumidor. E agora a gente tem essa certeza vendo, por exemplo, alguns outros aplicativos que apostam em força bruta de dados, como o ChatGPT, o Dali, o Lenzer, né? Alguns robôs que foram treinados com muitos dados e que não tem por trás um nome a zelar, né? A Google, por exemplo, ela tem muitas aplicações, mas ela não arrisca muito. Então a gente tá vendo surgir uma coisa aqui, uma coisa ali de processamento de dados absurda com Machine Learning. E isso deve transformar, sem brincadeira nenhuma, sem exagero, transformar a forma como a gente aprende, como a gente lida com a informação, como a gente pesquisa. A inteligência artificial vai ajudar muito a gente a resolver problemas envolvendo conhecimento e muito mais rapidamente. Isso vai fazer com que tudo seja muito mais rápido. E claro, aí a gente começa a entrar em vários questionamentos sobre o quanto isso é bom, né? Pra nós, como seres humanos. Tem a questão da ansiedade, se tudo vai ser mais rápido, se você vai aprender mais rápido, você talvez sempre queira ter algo mais rápido. E aí vai ser algo que vai estar fora de você, porque a inteligência artificial não faz parte do seu corpo. O que acontece quando você perdeu acesso à internet, à inteligência artificial, se você não conseguir a resposta na hora que você quer, né? Porque é ela que tem. Ela foi treinada, não você. Mas se ela treina você, você não consegue acessar. Enfim, como que você vai lidar com isso? Ou, de fato, isso vai ajudar você, porque você vai ter mais conhecimento, você vai ter o que você quer de forma mais rápida, e a maior parte do tempo você vai poder relaxar. E você não vai precisar fazer um trabalho repetitivo e duro, que é uma parte mais chata que a inteligência artificial vai substituir. Talvez você acabe só supervisionando. Porque, afinal, as máquinas, elas substituem o trabalho braçal, as coisas chatas, as coisas repetitivas, mecânicas, processos ali que são chatos e que ela consegue fazer em escala. Será que a gente não deve só ficar com a parte criativa? Mas será que a gente sempre vai ficar com a parte criativa? Será que, em algum momento, ela não vai pegar a nossa parte criativa? O ponto de virada, e que ninguém sabe, ninguém sabe o que vai acontecer, é quando atingirmos o termo chamado AGI, que é Artificial General Intelligence, que seria a capacidade hipotética da máquina de compreender ou aprender qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa fazer, e que isso seja de forma natural para ela. Seria a inteligência artificial fluindo, viva, digamos assim. E o mais assustador sobre isso é que nós não sabemos o quanto a gente precisa treinar a inteligência artificial. Lembra lá que eu falei que, a partir de certo momento, ela começa sozinha a resolver seus problemas e vai. Então, a gente não sabe o quanto de dados a gente precisa fornecer para que ela comece a andar sozinha, quais são as travas que ela precisa não ter para que isso aconteça. Só que tem gente buscando isso. E enquanto isso não chega, elas já estão presentes, né, em muitas das áreas do nosso dia a dia. Seja para melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos como a Amazon utiliza em seus armazéns, otimizar processos industriais, assim como a Tesla faz em suas fábricas, aprimorar a segurança cibernética, como as propostas de cibersegurança desenvolvidas pela IBM, além de outros segmentos como a melhoria da experiência do cliente, auxílio nos setores de biotecnologia, de medicina, enfim. A inteligência artificial nunca esteve tão longe de ser limitada a apenas cálculos complexos. Porém, com grandes capacidades podem surgir problemas gigantes, né? Já temos as IAs sendo usadas para espionagem, crimes cibernéticos e outros tipos de atividades maléficas e antiéticas. O que vem daqui pra frente é complicado demais, né? As guerras estão se tornando cada vez mais digitais, digitais como nunca, e provavelmente até a guerra física, em algum momento, vai ser batalhada por robôs daqui a um tempo, né? Mas também pra tudo isso estão sendo criadas regulamentações, os governos estão correndo atrás de criar leis e colocar limitações, é isso tudo. Mas é bem complicado, isso é pra outro vídeo. Espero ter definido a base de inteligência artificial no início dela até os dias atuais. Eu sou Neri Neto, muito obrigado por ter assistido até o final. A gente se vê muito breve, grande abraço, tchau, tchau. Fui! Fui!